Então eu estava dizendo que graças a Deus, foi uma sequência bonita, dessa oração da manhã, e nós desembocamos naturalmente no livro do Apocalipse, capítulo 21, pega comigo na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, porque é isso que nós estávamos cantando agora há pouco. Creio que Deus me ama e cuidará de mim, só Jesus, só Jesus. Apocalipse capítulo 20, acompanha comigo, vi então um céu novo e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe, claro que mar aqui na Bíblia sempre significou o mal, a região do mal, é nesse sentido, não é que haja mais mar, até como diz o Caipira né, mar é o próprio mal, então o mar, o mal já não existe. Mas voltando ao começo, versículo 21, aliás capítulo 21, versículo 1, vi então um céu novo e uma nova terra, gente céu novo quer dizer céu novo, e terra nova quer dizer terra nova, nós estamos já na eminência, desta terra nova, já estamos chegando aí, assim como o povo de Deus, caminhou 40 anos no deserto, para chegar a terra prometida, nós caminhamos esse tempo todo, desde a ascensão de Jesus e preste atenção, desde que Jesus subiu ao céu e mandou ir de pregar o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus entre todas as nações, eis que estou convosco até o fim dos tempos, nós estamos nesse tempo num deserto, e quanto mais o tempo passou, mais deserto foi ficando, mas agora nós estamos bem próximos, bem perto da terra prometida, estamos bem perto da terra nova, aliás, eu quero até dizer para você, não será uma outra terra, será essa a terra mesma renovada, já já eu explico tudo, nós estamos próximos a terra nova, nós estamos próximos ao mundo novo, nós estamos próximos a sociedade renovada, nós estamos a um passo da civilização do amor, estamos, perto, 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 eu já quero dizer a você, que era uma pregação da canção nova, desde o seu início, onde é que está o meu livro? Isto, desde o começo da canção nova, faz parte da nossa história, faz parte da nossa missão, quando a canção nova começava, eu já pregava isso, aos jovens com quem nós começamos, vocês são sementes de uma nova geração, gente para uma terra nova, é preciso uma geração nova, é impressionante, que todos aqueles que começaram a caminhada no deserto, não chegaram a terra nova, Deus mesmo disse, que aqueles que foram sendo infiéis no caminho, que se revoltaram, que murmuraram, que todos eles, terminariam os seus dias no deserto, Deus não os reprovou, mas eles terminariam os seus dias no deserto, o próprio Moisés, veja bem, o próprio Moisés, não entrou, na terra prometida, na terra nova, não entrou, quem entrou, foi Josué, o seu discípulo, que começou com Moisés, jovem, 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 inexperiente, foi ele, que introduziu, que entrou com o povo de Deus, na terra nova, para uma terra nova, é preciso uma nova geração, e hoje, estou muito contente, por ser essa multidão que está aqui, além da multidão que nos vê pela televisão, e nos ouve pelo rádio, você é semente desta nova geração, você é a semente que Deus selecionou, que Deus está selecionando, para plantar nesta terra nova, gente, para fazer a civilização do amor, para fazer um mundo novo, Deus precisa de homens novos, de mulheres novas, você é um escolhido, deixa eu dizer mais, você é um selecionado, uma selecionada, para ser semente de Deus, para ser plantada, nesta terra nova, e fazer nesta terra nova, um mundo novo, a civilização do amor, que nós tanto esperamos, gente, é uma maravilha, é uma maravilha, é um privilégio, Deus chamou você, o fato de você ter vivido tudo, que veio acontecendo na sua história, o seu encontro pessoal com Jesus, a sua conversão, o seu batismo no Espírito Santo, você voltar à igreja, ou você entrar para a igreja, você fazer parte de um grupo, de um grupo de jovens, de um grupo de oração, você estar na liderança, você ter caminhado todo esse tempo, tudo isso indica, que Deus entrou na sua história, e Deus fez da sua história, uma maravilhosa história de amor, porque Ele escolheu você, e escolha é escolha, Deus selecionou você, assim como se faz seleção de futebol, seleção brasileira de futebol, seleção de vôlei, que está jogando agora, lá no exterior, seleção de basquete, Deus selecionou você, não foi apenas para representar o Brasil, não, Deus selecionou você, para você ser semente, desta nova geração, que vai ser plantada, nesta terra nova, para fazer o mundo novo, para fazer a civilização do amor, não é pouca coisa, não é pouca coisa, eu já começo a dizer, por isso, é preciso, coerência de vida, se eu fui selecionado, eu fui selecionado, deixa eu contar um fatuzinho para você, um dos nossos rapazes da canção nova, tem o irmão dele, que é jogador de vôlei, profissional, naquele tempo ele estava ainda na seleção paulista, nem era seleção brasileira, apenas seleção paulista, de vôlei, e eles estavam saindo, para um jogo, um campeonato fora, e ele estava muito contente, porque ele dentro da seleção, era a primeira vez que ele saía, eles já estavam no aeroporto, e aquele entusiasmo de todos eles, gente aparecendo, pedindo autógrafo, quando o técnico chegou perto dele, ele viu, que ele tinha aqui no bolsinho da camisa, um maço de cigarro, o técnico foi direto, no maço de cigarro, pegou, tirou, jogou no chão, pisou em cima, e disse, ou você joga fora essa porcaria, ou você não joga, nunca mais, no meu time, o rapaz ficou espantado, o técnico não precisou dizer mais nada, os olhos dele, disseram tudo, o rapaz, entendeu? veja, não estou falando apenas, de cigarro, estou falando muito mais, veja, se aquele técnico, vendo o maço de cigarro, tirou do bolsinho dele, jogou no chão, pisou em cima, e disse, ou você joga fora esta porcaria, ou você não joga muito mais, você não joga nunca mais, na minha seleção, gente, o Senhor está dizendo para nós, que Ele selecionou você, Ele está dizendo para você, olhos nos olhos, meu filho, minha filha, eu selecionei você, eu preciso que você jogue fora, tantas porcarias, as quais, você tem se agarrado, porque eu selecionei você, você tem que, purificar a sua vida, você tem que desmisturar a sua vida, porque eu selecionei você, e eu não quero desclassificar você, aquele técnico estava resolvido, a desclassificar aquele rapaz, era bom jogador, tanto assim que continuou a carreira, claro, ele jogou fora o cigarro, e nunca mais fumou, mas para fazer carreira, dentro do vôlei, ele largou o cigarro, veja, o Senhor não está mandando você, largar certas coisas, por largar, não, é muito mais, assim como aquele rapaz, precisava ter fôlego, e para ter fôlego, ele não podia fumar, ele precisava ter o seu sangue, perfeito, e não cheio de nicotina, e o técnico, sabia muito bem disso, você precisa de energia, de energia espiritual, de energia psicológica, e energia também do seu corpo, do seu físico, você precisa de toda a sua jovialidade, você precisa de toda a sua energia, porque você é semente, de uma nova geração, você é a semente de Deus, para esta terra nova, da qual nós estamos, muito próximos, você é semente, dessa nova geração, que vai fazer, a civilização do amor, por isso, como aquele rapaz, você precisa deixar para trás, muita coisa, mas deixar com gosto, deixar com satisfação, eu deixo isso para trás, porque eu sou um selecionado, eu sou uma selecionada, daqui a pouco, nós vamos chegar, a terra nova, daqui a pouco, Jesus virá, daqui a pouco, Jesus vai intervir, na face da terra, daqui a pouco, Jesus vai fazer, a limpeza, Ele vai separar, o joio do trigo, daqui a pouco, Ele vai tirar, toda a lama, deste mundo, Ele vai fazer, surgir dessa própria terra, a terra nova, Ele vai fazer surgir, no nosso meio, um mundo novo, a sociedade renovada, Ele vai implantar, aqui o seu reino, que em outras palavras, nós dizemos, a civilização do amor, porque Deus é amor, e o que Jesus instituiu, foi justamente, uma sociedade baseada, no amai-vos, uns aos outros, que nós não vimos ainda, que nós não vimos ainda, nós vemos, caí lá, grupos, comunidades, graças a Deus, que lutam, que se esforçam, que suam, para viver o amor, vivem, mas no meio de fraquezas, no meio de erros, no meio de quedas, gente, nós não chegamos ainda, aquilo, a que temos que chegar, nós estamos, nesse tempo, da ascensão de Jesus, quando Ele, foi arrebatado, e subiu ao céu, até, quando o Pai, decretar, e Ele voltar, veja, foi um lapso de tempo, eu falava, a esse respeito, na missa de ontem, quem não estava, pode até conferir, vai ser muito bom, você depois, rever a palestra de ontem, a humilha, a pregação, da missa, com que abrimos, esse acampamento, nós temos aqui, um lapso de tempo, entre, o Pai, que arrebata Jesus, e que o leva para o céu, Ele está lá, à direita do Pai, estamos percorrendo, esse tempo, já são quase, dois mil anos, vai chegar, um momento, nós não sabemos, quando isso será, que o Pai, vai dizer a Jesus, agora meu filho, você pode ir, e vai, para implantar, o Reino de Deus, lá, porque, a terra, já está preparada, e as sementes, estão prontas, gente, o Senhor, está apenas esperando, que as sementes, estejam prontas, Ele precisa, de todas as sementes, de todas, e sementes boas, sementes perfeitas, sementes fecundas, para Ele vir, e plantar, nesta terra, nessa terra, que foi sendo preparada, esse tempo todo, semear, nessa terra, o Seu Reino, o mundo novo, a civilização, do amor, daqui a pouco, Jesus, vai chegar, vai chegar, e quem, vai povoar, esta nova terra, aqueles, que agora, estão sendo, selecionados, por Ele, aqueles, que se tornaram, dignos, agora, é uma questão, nossa, selecionado, é você, você é, você é selecionado, você é um escolhido, você é uma semente, da nova geração, mas agora, depende de nós, deixa eu dizer, o trágico, é isso, que agora, depende de você, o próprio Jesus, disse, muitos são os chamados, mas, infelizmente, poucos, são os escolhidos, não é que o Senhor, não queira escolher, não, você foi chamado, você foi selecionado, agora, depende de você, e aí, a tristeza de Jesus, você se lembra, perfeitamente, daquele jovem rico, ele tinha, tudo, para ser discípulo de Jesus, para ser um apóstolo, como João, como Tiago, como André, quando ele disse, Senhor, que devo fazer, para entrar na vida eterna, Jesus disse, observa os mandamentos, e ele sinceramente, pôde dizer para o Senhor, que ele observava, todos os mandamentos, olha, que observar, todos os mandamentos, não é mole, que ele observava, todos os mandamentos, desde a sua infância, Jesus olhou para ele, e viu, que ele estava sendo sincero, realmente, aquele jovem, aquele rapaz, tinha observado, os mandamentos, todos, desde a sua infância, ele era a matéria prima, prontinha, para entrar, na seleção dos apóstolos, Jesus então disse, vai, vende o que tens, você não precisa disso, se desfaz disso, vende o que tens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro, no reino, não se preocupe com isso, larga para lá, o que você tem, e vem e segue-me, só faltava isso, você sabe, como ele ficou triste, e não foi, ele era um chamado, ele era um escolhido, mas infelizmente, não chegou lá, porque ele não, aceitou, gente, agora tudo depende de nós, digo mais, agora tudo depende, de você, porque você, é um selecionado, um escolhido, até o fato, de você estar aqui, até o fato, de você estar escutando, essa palavra, deixa eu dizer, profética, e eu não posso, deixar de dizer, é uma palavra profética, porque o que é a palavra profética, é aquela palavra, em que o próprio Senhor, fala, o próprio Deus fala, através de alguém, o instrumento, pelo qual Deus fala, é o de menos, mas é o próprio Deus falando, Deus está dizendo, a você hoje, através desse alto falante, agora estou sendo eu, o alto falante, você é semente, de uma nova geração, você é semente, desta terra nova, você é semente, deste mundo novo, porque terra nova, mundo novo, só vai acontecer, com homens, novos, portanto, com mulheres, novas, você é semente, da civilização, do amor, não é pouca coisa, escolhido, você, já é, selecionado, você, já é, agora, tudo, depende, de você, até deixa eu me dizer, esse acampamento, inteirinho, vão ser os materiais, que nós vamos, entregar a você, é a provisão, que Deus tem para você, você veio aqui, para o acampamento, você trouxe uma provisão, você trouxe aí, o seu colchonete, trouxe as suas roupas, trouxe os seus objetos, de higiene, houve gente, até que trouxe, lataria, trouxe frutas, é a sua provisão, muito mais, quem vai para a guerra, vai com a sua provisão, esse acampamento, vai dar a você, a provisão, que Deus tem para você, para você enfrentar, tudo isso, como semente, desse mundo novo, dessa terra nova, para você chegar lá, esse acampamento, vai lhe dar isso, e eu estou já, no começo, rasgando, o véu, e revelando, tudo, a você, muito obrigado Jesus, por essa grande graça, o Senhor já está sendo, revelador para nós, muito obrigado Senhor, nós estamos pedindo, que essa palavra, caia, no coração, de cada um, desses teus filhos, em cada uma, do coração, no coração, de cada uma, dessas tuas filhas, que essa palavra Senhor, chegue lá, ao profundo, para mudar a vida, para transformar, a vida, cada um deles, cada uma delas, já é, um escolhido, um selecionado, Senhor, agora depende deles, depende de nós, nós queremos, sinceramente, nós queremos corresponder, nós queremos ser dignos Senhor, dessa escolha, nós queremos chegar lá, Tu vê Senhor, a vida em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos, Tu compreende Senhor, o que é que estamos enfrentando, Tu vê também, a nossa própria natureza, pecaminosa, inclinada, ao pecado Senhor, Tu vêes que a luta, está dentro de nós, além de estar fora de nós, por causa do mundo, que nos rodeia, e nos arrasta, a luta Senhor, está dentro de nós, dentro das próprias, paixões, que lutam no nosso interior, como disse o seu apóstolo, São Tiago, há uma luta, nos nossos próprios membros, Tu vê Senhor, mas, Tu sabes, que nós queremos, como Pedro disse, Tu sabes Senhor, Tu sabes tudo, Tu conheces tudo, Tu sabes que eu Te amo, Tu sabes Senhor, que é sincero, ainda mais, diante, desse Teu anúncio, dessa Tua revelação, que eu sou, você pode dizer isso para o Senhor, que eu sou uma semente, da nova geração, eu sou uma semente, para essa terra nova, para esse mundo novo Senhor, eu sou essa semente, da civilização do amor, recebendo essa revelação, eu digo, eu quero Senhor, sim eu quero, então, venha meu socorro, venha meu auxílio Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo Senhor, enche-me com o Espírito Santo Senhor, porque eu quero chegar lá Senhor, sozinho, eu não vou conseguir, eu quero amar, eu quero ser, aquilo que o Senhor quer, eu quero Senhor, eu quero amar, para ser da civilização, do amor, eu quero amar Senhor, eu não quero ser levado, pela sensualidade, pela sexualidade, eu quero amar Senhor, eu quero amar sinceramente, e para isso Senhor, muda, muda, muda os rumos, da minha vida Senhor, eu quero ser, aquilo que o Senhor quer, eu quero ser, aquilo, que Deus, quer, derrama sobre mim, o Espírito Santo Senhor, enche-me Senhor, com o Espírito Santo, eu preciso, do Teu Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito, pede, pede do fundo do coração, sozinho, eu não posso, mais, sozinho, eu não posso, eu nunca pude, sozinho, especialmente agora, eu não posso, Senhor, sim, sozinho, eu não posso, mas viver nesse mundo, eu não posso viver sozinho, vem Espírito, eu preciso do Seu Espírito, da condução do Seu Espírito, eu preciso ser cheio do Seu Espírito, eu preciso ser conduzido, levado, pelo Seu Espírito, eu vejo a minha fraqueza, eu vejo o mundo, que me rodeia Senhor, sozinho, sozinho, eu não posso, viver, levanta levemente, os braços e canta, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinho, eu não posso, mais, sozinho, eu não posso, mais, sozinho, eu não posso, mais, viver, eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, eu quero amar, eu quero ser, Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus quer Veja, é isso, eu quero ser Aquilo que Deus quer Eu quero ser, canta comigo Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Eu quero amar, eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus Volta, eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus Quer Sozinho eu Não posso mais Sozinho eu Não posso mais Sozinho eu Não posso mais Sim, eu estou pedindo Realmente o Espírito Santo Senhor Enche esses seus filhos e filhas Com o Espírito Santo, eles estão pedindo Vem Espírito, enche-os com o Espírito Santo Eles precisam Senhor, eu preciso Cada um de nós precisa Senhor Sozinho ninguém de nós vai conseguir Senhor, mas eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Deus me quer, semente de uma nova Geração e eu quero também Senhor Eu quero ser aquilo que Deus quer Sim, Jesus é isso que eu estou dizendo O seu Pai quer que eu seja Semente dessa nova geração Semente dessa terra nova Desse mundo novo Eu também quero Senhor Eu quero ser aquilo Que Deus quer Sozinho eu nunca pude Especialmente agora Nesse mundo terrível em que nós estamos O inimigo sabendo que pouco tempo lhe resta E veio sobre nós Cheio de furor e de ira Emporcalhando esse mundo Desnorteando tudo Senhor Colocando em mim Paixões inconcebíveis Sozinho Senhor eu não posso Mas não consigo Senhor É por isso que eu peço Espírito Santo Porque eu quero Eu quero ser aquilo que Deus quer Senhor eu sou semente De uma nova geração Eu quero ser aquilo Que Deus quer Por isso vem Espírito Santo Enche-me Transforma minha vida Faz-me uma criatura nova Faz-me um homem novo Uma mulher nova Faz-me Senhor Uma nova criatura Porque eu sou Semente De uma nova geração Faz o sinal da cruz Sobre o seu coração Para afirmar tudo isso É o propósito de Deus Mas faz também Sobre a sua cabeça Para que isso seja gravado Na sua mente Você tem uma mente nova Não a mente Simplesmente humana E não essa mente mundana Que foi sendo formada em nós Mas que você tenha A própria mente de Cristo Como diz São Paulo Eu quero a mente de Cristo Daí os pensamentos de Cristo Os propósitos de Cristo Jesus Por isso faz o sinal da cruz Também sobre os seus lábios Para que você proclame Com as suas palavras isso Para que as suas palavras Digam isso Porque as suas palavras Assumam isso Mas faz o sinal da cruz Sobre todo o seu corpo Porque esse seu corpo É a semente Da nova geração Veja Uma semente Ela tem um corpo Ela tem uma matéria As sementes maiores E as sementes menores A semente pequenininha E a semente grande Porque um caroço de abacate Por exemplo Um caroço de pêssego Ele é uma semente Mas tem toda aquela matéria Imagine um caroço de abacate É uma semente Lá está o germem de vida E o germem de vida Não precisa ser grande Aliás ele não é grande Lá está o germem de vida E ao redor Daquele germem de vida Toda aquela matéria O material necessário Para que o germem de vida Tenha a vida ali Sebeado na terra O germem de vida Vai retirar O seu alimento Da própria matéria Da semente Verdade ou não é? A botânica nos ensina Perfeitamente isso Assim como dentro do ovo Ovo de galinha O ovo de passarinho Tem toda aquela clara Aquela gema Mas o germem de vida Está lá dentro Pequenininho Ele começa Retirando todo o alimento Ali da clara E da gema E dali se forma Aquela criatura nova O seu corpo É essa matéria Essa matéria prima Necessária Para que o germem de vida Que há em você Para que a nova criatura Semente de uma nova geração Possa crescer Se desenvolver Possa ser dada a luz Agora você compreende Por que é que o inimigo Sujo Covarde Ele quer acabar com você Já no seu corpo Agora você compreende Como ele quer pegar você já De rasteira Derrubando você Já pela sexualidade Gente a sexualidade Não é tudo Viver pureza Viver castidade É muito importante Mas não é tudo Há muita outra coisa Mas só que o inimigo Ele é Maldoso Ele é covarde Ele é sujo E ele vem logo E dá uma rasteira Por baixo Ele começa a nos pegar Pelas paixões Mais baixas Da nossa sexualidade Porque ele sabe Que na hora Que ele nos derruba Pela sexualidade Já nos derrubou E daí já complicamos A nossa vida É só olhar Para aquilo que lhe aconteceu Já complicamos Já complicamos A nossa vida Daí já vem Sentimento de culpa Porque no fundo No fundo Nós sabemos Que erramos Mesmo quando Tentamos nos convencer E as coisas De fora As músicas As novelas Os filmes Os colegas Nos convencem Não Que eu tenho Que experimentar Tenho que saber As meninas Do seu grupo Dizem a você Que você Claro Você não pode Ficar por fora Você não pode Continuar virgem Dizem elas Você tem que Experimentar Até mesmo Para ver Como é que vai ser E o seu futuro E aliás Hoje Todas as meninas Vivem assim Mas no fundo No fundo No fundo É você mesmo É lá no seu coração Você sabe Que não é certo Não era isso Que você queria Não era isso Que pedia O seu coração E daí Vem sentimento De culpa E quanta gente Se afasta De Deus Quanta gente Com vergonha De Deus Igualzinho Os nossos Primeiros pais Depois do pecado Eles Fugiram Se esconderam Foram buscar Folhas E foram esconder Justamente Os seus órgãos Sexuais Com folhas Porque estavam Com vergonha De Deus Gente é assim Depois do pecado Depois da sexualidade Depois De pecarmos Na nossa pureza Infelizmente Há como que Uma repulsa Dentro de nós E nós mesmos Acabamos Nos afastando De Deus Não temos mais Cara Para chegar a Deus E rezar Olhos nos olhos Verdade ou não é Claro que Deus Perdoa Claro que a confissão Está aí Claro que o arrependimento Está aí Mas Você já viu Todos os estragos Que foram feitos Pior ainda Quando o inimigo Nos derruba E depois Nos envolve Numa sexualidade E a gente vai E a gente vai E a gente vai E a gente vai Daí complica tudo Veja É uma coisa Covarde Você é semente De uma nova geração O seu corpo É como essa matéria Da semente De onde A criatura nova Que já existe em você O homem O homem A mulher O homem novo A mulher nova Que já há em você Possa tirar A substância Você é semente De uma nova geração Então É daí É do seu próprio corpo Das energias do seu corpo Que você vai tirar A força A força para você ser O que Deus quer Daí o inimigo Quer estragar você Já Já No seu corpo Você já entendeu O porquê da covardia Da droga Porque você sabe Porque você sabe muito bem Que droga É droga No pior sentido Da palavra Você sabe Como a droga Acaba com o seu corpo Como ela acaba Com as suas energias Eu volto aquilo Aquele técnico De vôlei Tirou O maço de cigarro Gente Era apenas Um maço de cigarro Não era Pacal de De maconha Não Não era cocaína Não era crack Que ele tinha no bolso Não Era apenas Um maço de cigarro Ele tirou Jogou no chão Pissou Ou você joga fora Essa porcaria Porque o técnico Sabia Que ele não podia Ser um Bom esportista Com fôlego Com energia Estar fumando Agora você entende A sujeira Que o inimigo Faz com você E com seus irmãos Com seus colegas Levando a nossa juventude Levando você As drogas Ele quer que você Seja uma droga Igual a droga Que ele põe Na sua boca Ou na sua veia A verdade pura É esta Ele quer que você Seja uma droga Igual a droga Que ele põe Na sua boca Ou diretamente Injeta na sua veia E aí está a sujeira É porque ele sabe Que você é semente Desta terra nova Deste mundo novo E ele não quer Que isso aconteça Ele não quer Que isso aconteça Pelo contrário Ele é sujo Ele é covarde Ele quereria Que isso não Acontecesse Ele não quer Que Jesus Venha e reine E implante O seu reino Aqui Entre nós Mas quando ele não Consegue Ele sabe Que não vai Conseguir Jesus virá Jesus vai implantar O seu reino Aqui Jesus vai fazer Aqui a terra nova O mundo novo Jesus vai instituir Aqui A civilização Do amor Ela vai acontecer Por isso Ele quer Descartar você Me entenda Ele quer Descartar você Ele O inimigo Quer descartar você É por isso Que ele enche Você de droga É por isso Que ele enche Você de bebida De cerveja De uísque De pilex Nos finais De semana E como o inimigo Sabe Porque ele mesmo Fez essa dobradinha Álcool e sexo Sexo e álcool Ele sabe Que mistura As duas coisas E leva você No roldão E melhor ainda Se ele envolve Droga no meio E é muito fácil Envolver Droga no meio Daí realmente Ele acaba Desclassificando você Você não pode Deixar-se Desclassificar Não entre por Nenhuma delas Não Não entre nem Pela bebida Nem pelo sexo E nem pela droga Não entre por Nenhuma delas Não Porque uma Puxa a outra Mas mesmo que você Fique só numa Que você fique Só em sexo Ele está acabando Com você Ele quer desclassificar Você E você não Você é semente Dessa terra nova Jesus conta Com você E a civilização Do amor Está esperando Por você Veja que coisa Bonita Se eu fizesse Uma reportagem Agora com as meninas Meninas Mesmo já De 13, 14 anos Muito mais As 17, 18 De 20 anos A menina Espera Ver Os seus filhos Aqueles que serão Fruto Do seu ser De mulher É uma alegria Interessante Muito mais Do que o marido O que você Mais espera São os seus filhos É próprio da mulher A mulher foi feita Para ser mãe Gente O que mais A terra nova Espera O que mais A civilização Do amor Espera São os filhos Você é filho Você é filho Você é filha Dessa terra nova Dessa civilização Do amor Você é filho Desse Deus Que vai implantar Aqui o seu reino Está me entendendo É a coisa Também que você Mais Precisa Querer Você diz Mas por que Acontece Tanta coisa Lembra daquela Parábola de Jesus Que veio o pai De família E semeou Na terra Na terra O trigo Trigo bom Ele começou A crescer Mas veio O inimigo E a palavra Lá no evangelho É o inimigo Se você quer Conferir Evangelho de São Mateus Capítulo 13 Vai lá comigo Evangelho de São Mateus Capítulo 13 Começa no versículo 36 Aliás A parábola Começa No versículo 24 Ele lhes propôs Então Mateus 13 24 Ele lhes propôs Outra parábola Sucede com o reino Dos céus Que vai ser implantado Nessa terra O mesmo Que é um homem Que semeou Boa semente Em seu campo Você é essa Boa semente Enquanto as pessoas Dormiam Veio Quem O seu Inimigo Semeou O joio Por cima Bem no meio Do trigo E foi E foi Embora Quando a erva Cresceu Até usar essa expressão Erva diz muito Quando a erva Cresceu E deu espigas Então apareceu Também o joio Eu não preciso Eu não preciso ler O restante Porque você Bem sabe Gente Hoje a nossa Situação É essa Além Do trigo Além das sementes Do mundo novo O inimigo Veio E semeou O joio O próprio Jesus Vai explicar Porque os apóstolos Perguntaram Senhor Explica-nos A palavra Do joio Vai ver lá embaixo No versículo 36 Então deixando As multidões Jesus foi Para casa E os discípulos Aproximaram-se Dele E disseram Explica-nos A palavra Do joio No campo Ele respondeu O que semeia A boa semente É o filho Do homem É Jesus Que está semeando E vai semear Na terra nova As sementes Do reino O que semeia A boa semente É o filho do homem O campo É o mundo A boa semente São os súditos Do reino São os filhos Do reino São os filhos De Deus Mas olha Para frente O joio São os súditos Do maligno Você sabe Que súbditos Quer dizer Súdito Quer dizer Servo Quer dizer Servidor Quer dizer Escravo Gente Cada vez Mais O senhor Está fazendo Com que Cada um Seja aquilo Que é Quem é Quem Quem são Os súditos Do reino Quem são Os súditos Do maligno Quem são Os servos Do reino Os servos De Deus Quem são Os servos Os escravos Do demônio Do maligno Do inimigo Quem são Quem são Os filhos De Deus Os filhos Desse reino Sementes Dessa geração Nova Desse mundo Novo Quem são Os súditos Do maligno Cada vez Mais as coisas Estão se separando E mostrando Quem é Quem Você não Pode misturar Ser Com os súditos Do maligno Não pode Primeiro Porque isso Vai amarrando Você Vai prendendo Você Porque inimigo É inimigo Nós não Podemos Brincar E ele Quer Desclassificar Você Ele usa Dos servos Dos súditos Dele Para amarrar Você Prender Você E levar Você No roldão É isso Que ele Quer Você não Pode Misturar Você Precisa Ser De Deus Como nós Estávamos Cantando Só Jesus Só Jesus Você É de Deus Você É do Reino Você É de Jesus Você É da Terra Nova Você É da Nova Civilização Do amor Deixa eu Dizer Você Tem uma Dignidade É por Isso Que você Precisa Estar No meio Das Sementes Do Reino Das Sementes Da Nova Geração Nós Não Desprezamos Ninguém Não Mas você Não Pode Viver as Coisas Do Mundo A Sexualidade Do Mundo As Depravações Do Mundo As Gananças As Ambições Do Mundo Você Não Pode Viver Nos Vícios Do Mundo Da Bebida Das Drogas Você Não Pode Viver A Impureza Desse Mundo A Depravação Desse Mundo Porque Esse Mundo Está Cada Vez Mais Depravado E Malicioso Como Diz A Palavra De Deus Ele Está Cada Vez Mais Depravado E Malicioso Nós Não Desprezamos Ninguém Mas É Preciso Desgarrar-se Daí Gente O Que Deus Está Fazendo É Um Resgate Deus Resgatou Você Provavelmente Você Já Esteve Deste Lado Você Já Viveu Aquela Vida Deixa Eu Dizer Como Filho Pródigo Você Já Provou E Já Comeu Da Lavagem Dos Porcos E Se Você Não Chegou A Isso Graças A Deus Meu Filho Minha Filha Não Queira Chegar Até Lá Não Queira Chegar Até O Chiqueiro Dos Porcos Não Queira Provar E Comer Da Lavagem Dos Porcos Você Não Precisa Chegar Até Lá Claro Que A Própria Sociedade Quer Convencer Você Que Você Precisa Experimentar De Tudo Então Ela Quer Que Você Experimente Também A Lavagem De Porcos Mas Que Despropósito Você É De Deus Você Pode Viver Só As Coisas De Deus E Deixa Eu Dizer Isso Não É Ser Careta Isso Não É Chato Isso Não É Tristeza Ao Contrário Veja O que Vivem Eles Eu Vi O Laércio Descrevendo As Coisas Lúgubres Que Até Jovens Estão Fazendo As Coisas Da Noite As Coisas Da Escuridão As Coisas De Preto Gente Isso É Subvida Ao Contrário O Senhor Quer Que Você Viva A Plenitude Da Sua Juventude Da Sua Alegria Das Suas Energias Você Vai Agarra Ser De Deus Não Quer dizer Ser Mole Alienado Não Jesus Virá E Jesus Vai Implantar O Seu Reino E Nós Somos Sementes Desse Reino Mas Para Isso Nós Não Somos Alienados Ao Contrário No Estudo Nós Somos Os Melhores E Precisamos Ser Os Melhores Porque Na Terra Nova Na Nova Sociedade Porque Nós Não Vamos Direto Para O Céu Não Um Erro Que Nós Cometemos Nós Católicos Somos Terríveis Em Bíblia Infelizmente Graças A Deus Que Estamos Tirando Atraso Mas Muitos De Nós Pensam Que Quando Jesus Vier Vamos Direto Para O Céu Não A Bíblia Não Diz Isso E O Catecismo Da Igreja Católica Não Diz Isso De Jeito Nenhum Pelo Contrário Vai Haver Um Tempo E Um Tempo Longo Do Reino Implantado Aqui Nós Vamos Ver Nesta Terra O Que Nós Não Vimos Ainda Até Agora Para Glória De Jesus Para Triunfo Dele É Uma Justiça Para Com Jesus Que Deu Seu Sangue Por Nós É Uma Glória Para O Pai Os Céus A Terra E Os Próprios Infernos Verão Nesta Terra A Humanidade Nova Verão Os Demônios Vão Ter Que Ranger Lá No Fundo Dos Infernos Porque Quando Isso Acontecer Já Terá Passado Que Está No Capítulo 20 Do Apocalipse Em Que Ele Foi Devolvido Para o Abismo Fechado Lacrado Para Não Sair Mais Mas Lá No Fundo Dos Infernos Ele Vai Ver Tudo Isso Ele Quis Usurpar Essa Terra E Ser O Príncipe Desse Mundo E Tornou Se Por Usurpação O Próprio Jesus Disse O Príncipe Desse Mundo Jesus Vai Desterrá-lo Quando Ele Vier E Lá No Fundo Dos Infernos Ele Vai Ranger Os Dentes Vendo Nesta Terra O Triunfo De Jesus A Glória Do Pai Nos Novo Aquilo Que Nós Não Vimos Ainda Um Espetáculo Para Os Céus Para A Terra E Para Os Infernos Um Espetáculo Para Os Anjos E Espetáculo Para Os Demônios Que Vão Ranger Os Dentes Vendo A Vitória De Jesus Com Você Com Você Você Faz Parte Disse Você Precisa Fazer Parte Você Foi Selecionado Selecionada Para Isso Meu Filho Assim Como Aquele Esportista Tinha Que Ser Firme E Acabar Com Cigarro Você Precisa Acabar Com As Coisas Desse Mundo Depravado Das Quais Você Não Precisa Assim Como Ele Não Precisava De Cigarro Na Boca E Nem De Nicotina No Pulmão Você Não Precisa Dessas Coisas Que O Mundo Está Te Oferecendo Porque Isso Acaba Com Você Acaba Com Sua Jovialidade Acaba Com Suas Energias Acaba Com Seu Corpo Acaba Com A Sua Alegria Acaba Com Você Você Pode E Precisa Viver Toda A Plenitude Da Sua Alegria Para O Senhor Como Eu Dizia Nós Não Vamos Parar De Estudar Não Vamos Estudar Mais Ainda Porque Na Terra Nova Nesse Mundo Novo Deus Vai Precisar De Mim Com Tudo Aquilo Que Está Me Dando Agora Talvez Você Não Consiga Um Emprego Quantos E quantos Jovens Aí Formados Formados Fizeram Faculdade Tem Um Diploma Na Mão Ou Fizeram Um Curso Técnico Tem Um Diploma Na Mão E Não Estão Conseguindo Vez É Porque Cada Vez Mais O Próprio Inimigo Sabendo Que Pouco Tempo Lhe Resta Ele Está Apertando 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 Querendo Vencer Pelas Forças Do Anticristo Mas Não Vai Vencer É Claro É Certo Isso Talvez Você Não Consiga Um Emprego Eu Faço Votos Que Você Consiga Para Que Você Além De Ter Diploma Além De Ter O Curso Você Tenha Prática Também Mas Mesmo Se Você Não Conseguir Infelizmente Eu Digo Infelizmente Veja No Mundo Novo Você Já Está Escalado Você Já Está Você Fez Os Diplomas Que Você Tem A Prática Que Você Tem Você Precisa Ser Inclusive O Melhor Não Desanime Não Porque O Senhor Vai Precisar De Tudo Isso Para O Mundo Novo E Gente Terra Nova Quer Dizer Terra Nova Humanidade Nova Quer Dizer Humanidade Nova Não São Anjinhos Novos Não São Alminhas Novas Não Seremos Nós Transformados Mas Como Será Nós Não Somos Capazes De Imaginar Porque Assim Como Uma Criança Não É Capaz De Imaginar O Que Vai Ser Um Mundo Fora Do Ventre Da Mãe Ela Não É Capaz De Imaginar Mas Ela Precisa Vir E Ela Está Vindo Para Esse Mundo Fora Do Ventre Da Mãe Igualmente Nós Não Somos Capazes De Calcular Como Será Esse Mundo Novo Essa Terra Nova Mas Que Nós Estamos Partindo Para Lá Estamos Nós Já Estamos Na Hora De Sermos Dados A Luz Meu Filho Não Perde Mais Tempo Você Que Trabalha Você Precisa Ser O Melhor No Seu Trabalho Adquirindo Prática Inclusive Progrida Faça Mais Cursos Vá Luta Quando Jesus Chegar Eu Quero Estar No Meu Lugar Eu Não Estou Pregando Alienação E tenho Consciência Eu Nunca Preguei Alienação Nunca 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 A Nossa História Prova Eu Nunca Preguei Alienação Ao Contrário A Canção Nova Nunca Formou E Nunca Mandou Jovens Serem Alienados É O Contrário Vai A Luta Meu Filho Quando Jesus Chegar Eu Quero Estar No Meu Lugar Você Que É Chamado Ao Matrimônio Vai A Luta Eu Não Sei Na Situação Atual Mas Que Deus Quer Você Se É Casado É Casado Quando Jesus Chegar Quando Jesus Passar Eu Quero Estar No Meu Lugar Com Os Filhos Que Deus Já Tiver Dado A Você Ele Precisa De Tudo Isso A Terra Nova Precisa De Tudo Isso Vai A Luta Vai A Luta No Seu Namoro Vai A Luta No Seu Noivado Vai A Luta Para Você Se Casar Eu Sei Está Ficando Cada Vez Mais Difícil Se Casar Para Você Poder Ter A Sua Casa Ou Pelo Menos Alugar Uma Casa Um Apartamento Ter As Coisas Está Cada Vez Mais Difícil Mas Vai A Luta Meu Filho Vai A Luta Minha Filha Mas Dele Vai Dar A Você Os Materiais Vai Dar A Você As Provisões De Como Viver Isso Está Aí Já Eu Não Sabia Pode Aplaudir Vem Cá Padre Léo Já Está Aí Já Que Bom Que Você Está Aí Meu Irmão Já Está Ouvindo Tudo Bem Vindo Como Nós Não Tínhamos Produzido O Pessoal O Pessoal Pode até Pensar Que Estava Produzido Já Isso Não É No Tal Determinado Momento Da Palestra O Padre Jonas Vai Citar O Padre Léo Vai Virar Vai Ver O Padre Léo Não Não Foi Produzido Coisíssima Nenhuma Ele Se Atrasou Estava Em São Paulo Ainda Veio Correndo De São Paulo Para Cá Não É Está Aí O Padre Léo Nós Vamos Passar Para Você Os Deus Precisa De Tudo Há Uma Maneira De Você Viver A Sua Juventude De Maneira Cristã Gente O Evangelho Funciona O Evangelho Pode Ser Vivido Há Uma Maneira De Você Namorar Há Uma Maneira De Você Noivar Há Uma Maneira De Você Conviver Com Seus Colegas Rapazes E Moças Homens E Mulheres Vivendo Insadia Convivência Como Você Estudar De Você Progredir Nos Seus Estudos De Você Ir A Luta Buscando Seu Serviço Se Aperfeiçoando Cada Vez Mais Há Uma Maneira De Você Conquistar Sem As Ambições Desse Mundo Sem As Corrupções Deste Mundo Há Uma Maneira De Você Ser Puro Casto Isso Não É Ser Careta Na Verdade É O Que Deseja O Fundo Do Seu Coração Há Uma Maneira De Você Ser Filho Filha De Você Ser Namorado Noiva Casado E O Senhor Quer Que Você Viva Isso Com Alegria Aliás Graças A Deus A Canção Nova Traz Para O Mundo O Modelo É Só Ver Os Nossos Acampamentos A 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 Que É A Beleza Que É A Espiritualidade Profunda Que É A Palavra De Deus No Centro A Oração Como Encho As Palestras Cheias De Conteúdo A Música A Nossa Música Graças A Deus Excelente ror A A A A A a alegria de vocês, não só aqui, não só nos shows, mas em todos os momentos, aí acampados, enfrentando chuva, enfrentando frio, gente é a juventude nova, nós não queremos que ninguém seja joio, por enquanto ainda é tempo de o joio ser transformado em trigo, ainda é tempo e Deus está fazendo isso, talvez você num passado muito próximo, você estava no meio do joio, talvez você fosse joio e o Senhor te transformou, ainda é tempo e é preciso que nós, por isso que nós precisamos trabalhar com os nossos colegas, com os nossos irmãos, com os outros jovens, os evangelizadores dos jovens são os jovens, Deus precisa de você para isso, mas o Senhor quer que você viva na sua vida toda, o modelo que você vive aqui na canção nova, profundamente de Deus, profundamente espiritual, profundamente na palavra de Deus, de Eucaristia, ligadíssimo com Maria, mas ao mesmo tempo alegre, cheio de energia, indo à luta, é tudo isso, veja eu acabei lendo apenas o primeiro versículo, mas agora eu quero ler com você o trecho todo, para fechar, nós voltamos lá, Apocalipse 21, vi então, porque João já viu isso, e veja isso não era lá no céu, isso era aqui na terra, vi então um céu novo e uma terra nova, ele viu uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira a terra desapareceram, e o mar já não existe, já expliquei a questão de mar, e a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu, de junto de Deus, preparada com uma esposa, que se enfeitou para o seu esposo, e ouvi uma voz forte vinda do trono, que dizia, eis a morada de Deus com os homens, ele habitará com eles, gente que beleza, eles serão o seu povo, e ele será o Deus que está com eles, ele enxergará todas as lágrimas de seus olhos, já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu, preste atenção, e aquele que está sentado no trono, disse então, eis que eu faço novas todas as coisas, vai chegar o momento de o Senhor fazer realmente novas todas as coisas, as coisas vão se renovando, se renovando, mas vai chegar uma hora em que Ele vai fazer novas todas as coisas, e nós entraremos num mundo novo, nós entraremos na civilização do amor, eis que eu faço novas todas as coisas, disse depois, escreve essas palavras, são certas e verídicas, são certas, são verídicas, vai acontecer, por isso Ele mandou escrever para ninguém se esquecer, essas palavras são certas e verídicas, escreve, disse-me então, está feito, eu sou o alfa e o ômega, ao começo e o fim, a quem tem sede, darei gratuitamente, da fonte da água, da vida, tudo isso podia ser explicado, mas veja agora o versículo 7, o vencedor receberá esta aliança, o vencedor, a gente vai ser uma luta, está sendo uma briga, o vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu Deus, e Ele será o meu filho, agora presta atenção ao versículo 8, quanto aos covardes, você sabe o que é ser covarde, e Deus não tem medo de dizer covardes, quanto aos covardes, que foram chamados, mas foram covardes, aos infiéis, você sabe que é infiel, alguém que não foi fiel, tinha tudo para ser fiel, foi chamado, foi convocado, selecionado, aos infiéis, aos depravados, aos assassinos, aos impudicos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras, a todos os mentirosos, o seu quinhão se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, é a segunda morte, gente todos esses, irão para a segunda morte, na terra nova só estarão, não os covardes, mas os corajosos, os intrépidos, os audazes, os ousados, na terra nova, no mundo novo, só estarão os fiéis, os infiéis, infelizmente, é por isso que você precisa ser fiel, você precisa ser fiel, eu creio nas promessas de Deus, agora se eu sou fiel no povo, ele me dará o mais, ele me dará inclusive a terra nova, eu serei semente dessa nova geração, serei, já sou, mas eu serei, quando isso acontecer, serei plantado nesta nova civilização do amor, eu preciso ser fiel agora, eu creio nas promessas de Deus, diga isso, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nesta promessa de Deus, eu quero ser fiel no pouco Senhor, eu não quero ser infiel, Senhor eu não quero ser covarde, porque eu já vi qual é a sorte dos covardes, a sorte deles Senhor é a segunda morte, eu quero viver Senhor, nesta terra nova, eu quero ser semente Senhor, neste mundo novo, faz-me fiel Senhor, eu preciso ser fiel Senhor, eu peço a graça da fidelidade, foi por isso que eu pedi o Espírito Santo, Senhor que eu seja fiel, e pela tua graça eu serei fiel, porque eu creio nas promessas de Deus. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, coloca a mão no seu coração, e diga mesmo que você quer, aplaude então para valer, vai, aplaude para valer, coloca a mão no seu coração, e faça isso que o Padre nos convocou a fazer, diga, você é o Senhor do seu desejo de fidelidade, diga, quero ouvir você falando, fale ao Senhor, fale ao Senhor, fale ao Senhor, diga que você quer ser fiel, peça a graça da fidelidade, peça, peça, peça a graça da fidelidade, peça, peça meu irmão, peça, olha para cima, diga ao Senhor, fala com o Senhor, e não deixa para depois não, levanta as suas mãos, solta a sua voz, seria la Maria, la Maria, deixe o Espírito Santo semear a fidelidade, deixe o Espírito Santo semear em você, vida nova, coragem, ousadia, força nessa oração, coloca volume, batiza no Senhor, peça um batismo na fidelidade, um batismo na coerência, um batismo na ousadia em Deus, solta a voz, Leva uma mão ao seu coração, e uma mão ao céu, solta a voz mais uma vez, mão no coração, e mão ao céu, garabai, 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 reza, reza, reza pelo teu coração, reza, 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 assume, assume, assume a graça, e diga, eu creio nas promessas de Deus, 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 Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, meus passos criará Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, meus passos criará Eu creio no Espírito de Deus, eu creio no Espírito de Deus Eu creio no Espírito de Deus, eu creio no Espírito do meu Senhor Eu creio na unção do meu Deus, eu creio na unção do meu Deus Eu creio na unção do meu Deus, eu creio na unção do meu Deus Levanta os braços, se sou fiel Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, meus passos criará Se sou fiel no povo, meus passos criará Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus Eu creio no amor de Deus, eu creio na misericórdia Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Se sou fiel no povo, meus passos criará Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, meus passos criará E aplaude o Deus que te unge nessa manhã Aplaude o Deus que dá a você poder, unção Aplaude pra valer Aplaude a unção, a confirmação, a graça Deus te faz um selecionado Deus te faz um escolhido Deus te faz alguém convocado a ser semente De um mundo novo Aplaude pra valer Deus E pensa assim Eu creio na escolha de Deus Eu creio na escolha de Deus Eu creio na escolha do meu Senhor Dá uma olhadinha e canta Eu creio na escolha Eu creio na escolha de Deus Eu creio na escolha de Deus Eu creio na escolha do meu Senhor Se sou fiel, se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais Se sou fiel no povo, Ele me confiará mais